E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ventos frios e úmidos vindos do mar dão maior sensação de frio. Esse frio não é o maior do ano, mas como tem umidade e ventos que trazem do mar tudo isso para o continente, quem sofre mais é o litoral. Por isso, temperaturas baixas não passam dos 17 graus nas praias de São Paulo e a sensação de frio é de uns 13, 14 graus. Muito agasalho, portanto. De vez em quando, períodos de melhoria. O sol pode até aparecer em alguns momentos do dia, mas não eleva a temperatura, não. Pelo contrário, fica aí por volta dos 17, não mais do que isso, e à noite vem frio para valer de novo. Outra vez, muita sensação de frio durante a noite e a madrugada. Temperaturas no interior sobem a 24, 26 graus. Na capital, 18 graus no máximo, sobe essa infiltração também até a grande São Paulo. Grande abraço a todos! Tchau, tchau!